Boa tarde, Walisson. Meu nome é Ivano Écurtado de Araújo. Estou falando da cidade de Redenção, no sul do Pará. Aqui é o terreno onde estamos implantando a nossa empresa, a Delta, blocos e artefatos de cimento. E temos a intenção de que no mês de agosto estaremos já em plena produção. Também gostaria de falar sobre a mentoria, fábrica de blocos. Eu adquiri o curso, estou fazendo todos os treinamentos, vendo todas as lives diariamente e me sinto hoje muito feliz de ter adquirido para mim, porque eu estou aprendendo muito, a minha mente está se abrindo para novos conhecimentos e por enquanto eu só estou na teoria, mas a partir, como eu falei, de agosto eu quero colocar tudo que eu estou aprendendo em prática e indico a todos os meus colegas que possam adquirir, porque é muito importante. E você é um mestre que nos traz uma ajuda, nos traz um conhecimento muito grande e é um prazer enorme estar com você. Um abraço! Música Música Música